E aí, meus amores Sejam todos bem-vindos Ai, 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 amor Desde que te vi roubar-te os meus sentimentos Ai, 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 amor Eu quero provar um belo dos meus ricos beijos Vá! Não sei como explicar a ti todo este meu sentimento Ficar-te gravado em todos os meus pensamentos Vem, vem, vem! Ai, 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 amor Desde que te vi roubar-te os meus sentimentos Ai, 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 amor Eu quero provar um belo dos meus ricos beijos Eu não te digo mentira Quero conhecer e saber da ti um pouco Agora eu quero é te ver Estás em minha mente Eu te quero comigo Tu me deixaste te buscando Em meus sonhos eu vivo sonhando Quero tanto te levar comigo A um lugar distante Eu estou morrendo com vontade de beijar Pede de beber Me enlouquecer Mas a verdade não sei como fazer A verdade não sei como fazer Se eu pudesse te ver aqui comigo Tudo eu daria Eu só penso em ti agora noite e dia Tu és o causador de eu ter feito toda essa minha melodia Ai, 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 amor Desde que te vi roubar-te os meus sentimentos Ai, 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 amor Eu quero provar um belo dos meus ricos beijos Vem, 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 vem Vai, vem, vai, 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 vai Vai, 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 vai Se eu pudesse te ter aqui comigo Tudo eu daria Eu só penso em ti agora a noite e dia Tu és o causador do defeito Toda essa minha melodia Ai, 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 amor Desde que eu te vi Roubar-te dois sentimentos Ai, 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 amor Eu quero provar O véu dos teus ricos feijões Vem, vá, vá, vá Se algum dia eu desesperada Eu bater na sua casa É que eu não te esqueço E também já desisti É que passou toda a minha raiva Eu quero viver essa vida louca E não importa o que faço Te prometo pra te amar É que eu não te esqueço Já tentei, já fiz de tudo Não consegui Toda a minha felicidade é graças a ti E se tu morresse eu morreria por ti É que eu não te esqueci Já tentei, já fiz de tudo Não consegui Toda a minha felicidade é graças a ti E se tu morresse eu morreria por ti Por ti Vem, 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 vem Se algum dia eu desesperada Eu bater na sua casa É que eu não te esqueço E também já desisti É que passou toda a minha raiva Eu quero viver essa vida louca E não importa o que faço Te prometo pra te amar É que eu não te esqueci Já tentei, já fiz de tudo Não consegui Toda a minha felicidade é graças a ti E se tu morresse eu morreria por ti É que eu não te esqueci Já tentei, já fiz de tudo Não consegui Toda a minha felicidade é graças a ti E se tu morresse eu morreria por ti Por ti Eu só tá aqui no melody Fez sucesso Fiquei tudo por você Mas você não me deu valor Jogou fora o nosso amor Como se fosse nada Quando olhei em seu celular Uma mensagem de alguém Me chamando de meu bem Meus olhos se encheram de lágrimas Agora tô num beco sem saída Porque eu te peguei a minha vida Você só quis brincar com meu coração Mas eu sei a que se faz, a que se paga Em breve eu que vou rir na tua cara Vou ver você chorar me pedindo perdão Pode chorar, pode sofrer Que nunca mais eu vou voltar pra você Pode chorar, pode sofrer Que nunca mais eu vou voltar pra você Você acabou de me perder E agora tô num beco sem saída Porque eu te peguei a minha vida Você só quis brincar com meu coração Mas eu sei a que se faz, a que se faz, a que se paga Que nunca mais eu vou voltar pra você Pode chorar, pode sofrer Que nunca mais eu vou voltar pra você Você acabou de me perder Você acabou de me perder Vai! 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 Vem, 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 vem Vai, vai Sucesso Até ontem Só queria beijar na boca Vida louca Bebedeiras Até ontem Eu queria morrer solteiro Olhar e se gastar dinheiro Sem norte nem sul Só queria viver a vida Muitas vezes cansei ferida Por medo de me apaixonar Meu coração ficou, ficou Foram tantas decaídas Aventuras Mal vividas Por medo de me apaixonar Meu coração ficou, ficou Mas foi no meu olhar Que eu sosseguei Juro encontrei O caminho pra seguir O caminho pra seguir Foi só te olhar Que meu mundo parou E a minha vida Mudou da noite pro dia Oh, 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 oh Mudou da noite pro dia Oh, oh, oh Mudou da noite pro dia Oh, oh, oh Bora, bora, bora Bora, 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 bora Fá Quando eu levo tudo Ainda existe e é uma realidade Mas enquanto isso, vocês vão curtir Daí da casa de vocês Eu espero que vocês estejam curtindo comigo Porque eu tô dando aqui o meu melhor e os meus músicos Vamos embora? Bora lá curtir? Pra ver a galera assim, ó, comigo Um, dois, três e vai Espero um dia poder te encontrar E reviver aquele amor que não pude te dar Onde estás? Estou a procurar Por esse alguém Que me dê carinho E viva pra me amar Solta a voz que eu tô assim, ó Sem você, o luar As estrelas vão me guiar Vou te encontrar Onde você está Por que não vem me ver? Volta pro meu ninho O mundo eu ganhei Aonde foi que eu errei? Sempre esperei Pelo teu carinho Estou a te buscar Será que vai me perdoar? E me deixou Em meio às dúvidas fiquei Espero que um dia você possa me notar Sou a sua volta Só você não me nota Será que é amor? Aonde irei chegar? Você é Em meio às dúvidas fiquei Espero que um dia você possa me notar A sua volta Só você não me nota Será que é amor? Aonde irei chegar? Aonde irei chegar? Aonde irei chegar? Vai, vai, vai! Olha esse bregão pra vocês marcantes Vai, detona tudo Bora, 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 bora Lembrança de um sonho Foi só isso que restou Ficou na memória o nosso amor As loucuras dessa paixão Despertou em meu coração A vontade de te encontrar outra vez Solta a voz assim, ó Deixa o som te levar Na batida dele irá Ela vai te envolver É a galera do rock Deixa o som te levar Na batida dele irá Ela vai te envolver Ela vai te envolver É a galera do rock Pra você Pra você Bora, coxinha Vem, vem com os amigas Fá, 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 fá Um, dois, três e vem, vem, vem Toda hora eu só penso em você Porque eu sento não tem mais explicação Tento disfarçar pra não enlouquecer Mas eu não consigo te tirar do coração Você me dispensou de um jeito Agora eu não consigo te esquecer A cada minuto eu penso 48 horas sem você Te amo Sou do novo fã clube Sou da galera do pote Eu sou do Tapanã Novo fã clube super pop Aonde a guerra de fogo vai eu vou atrás Eu sou do Tapanã Da galera do pote O mais novo fã clube super pop Eu sou do Tapanã Da galera do pote Vai curtir comigo Quando eu te conheci Minha vida transformou Mudou Eu era infeliz E agora sei o que é O amor Não aceito que tudo acabe assim Vou gritar pro mundo inteiro ouvir Vai! Eu não vou te deixar Nem te perder Pois sem teu calor Eu não sei viver Nada vai abalar O nosso amor Pois eu faço o que for Meu bem Sem teus beijos Eu sofro demais Eu não vou te deixar Eu não vou te perder Não vou te perder Eu não vou te deixar Não vou te perder Problema é seu Problema é seu Gente do show Gente do show né A gente tá louco pra voltar A cantar com vocês Cara a cara Olho no olho Pele com pele Aquela coisa gostosa Ver todo mundo dançando Mas brevemente a gente vai estar aí Viu? A gente vai estar bem juntinho Eu creio Gente olha Eu quero agradecer muito Eu quero agradecer a quem está nos assistindo Obrigada de coração E desde já Eu já quero pedir pra vocês seguirem meu Instagram Arroba issoéane com dois N e Y Arroba issoéane com dois N e Y Meu Facebook também Anilopes Aí eu tenho um canal no YouTube E esse ano Em 2020 Eu fiz um clipe maravilhoso Com a minha música Beijos Que tá sendo um sucesso total E esse clipe Gente Vocês precisam assistir Quem já assistiu Não dá spoiler Manda a galera Que ainda não assistiu Assistir esse clipe E dizer O que achou desse clipe O clipe tá maravilhoso Vocês precisam assistir Sério Se inscreve lá no canal Comenta Compartilha Fala pra todo mundo Olha Anilopes fez um clipe maravilhoso Cantora do Pará Nascida em Belém do Pará Amo o meu estado E amo nosso tecno-melody Bora agora de bregão, meninos Negócio gostoso assim Bem agarratinho Eu quero ver vocês dançando Fala Talvez você nem lembre a Marte B Porque sabe não queira lembrar Só que até hoje Eu não esquecer Do tanto quanto a gente se amou E de tudo que a gente passou Apesar de tudo a gente foi feliz Você está tocando a nossa canção Vamos dançar Faz de conta que é a primeira vez Que o quê? Que a gente faz tocar 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 Vai Vem 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 Ai, é assim que eu gosto Dizem que a tristeza não tem fim A felicidade, felicidade sim Você foi usar o meu amanhecer Mas deixou o nosso amor morrer A lembrança desse amor Foi tudo que eu estou Procurou uma razão Pra minha vida Não quero mais sofrer Mas penso em você Não consigo entender Não faz sentido Amar alguém assim Que fica distante Preciso de você A todo instante Se você quiser Posso lhe perdoar Pelo nosso amor O nosso amor O nosso amor Bora pra mais dragão Assim gostoso Vem! Vem! Quantas vezes você me deixou vazio Volando na cama sem poder dormir Quantas vezes eu fiquei chorando Pelos cantos Você não ligava para a minha dor Não queria nem saber do meu amor Agora não existe nada pra me consolar Você jogou fora o amor Você jogou fora o amor que eu te dei Eu te amei Como ninguém mais te amou Eu sofri Como ninguém mais sofreu Eu sofri Eu sofri Como ninguém mais sofreu Mas você também perdeu Eu sofri Eu sofri Eu sofri Eu sofri Eu sofri Eu sei que estou errada Preciso desse amor Não acredito que não sinta mais nadar Tudo aquilo que vivemos Foi um sonho que passou Você jurava que me amava Tudo aquilo era Só a lembrança que restou Não, 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 meu amor Não me deixe Não, 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 meu amor Não me deixe E não me deixe Não, 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 meu amor Não me deixe Não, 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 meu amor Não me deixe Jururu This is a honey love Eu quero agradecer muito ao governo do Estado do Pará Por apoiar os artistas paraenses A Fundação Cultural do Pará também Obrigada de coração Eu vou terminar com essa música que fez parte da minha vida Fez parte também da vida de vocês Essa música que me fez malhar, pintar cabelo Fazer a linha gostosa Então eu vou cantar essa música para vocês Finalizando esse show maravilhoso aqui Obrigada de coração Beijão para vocês Bora lá terminar meninos Em grande estilo Vai, 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 vai Vai, 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 vai A mulherada gostosa aí Vai! Não vou negar se eu fiz demais quando você me deu Mas o tempo passa, muda o giro do mundo É uma bola Eu pintei o meu cabelo, me valorizei Pintei na academia, é uma levadeira Me amou com você melhor que eu te mostrei Olhou com o namorado, vem se embora, se comenta E pensou que eu ia chorar por você Que eu ia morrer de amor Que eu ia pedir pra voltar Que eu ia chorar Que eu ia morrer de amor Que eu ia pedir pra voltar Pode cantar comigo Percino Sucesso Lá tinha bora assim, ó Me vem, me vem, me vem Não vou negar se eu tri Levir mais quando você Mas o tempo passou do giro Só quem já fez assim, ó Eu pintei com meu cabelo Me valorizei Quem nem canta em mim, ó Eu voltei por cima e hoje te mostrei Só quem deu uma volta por cima Vem com quem pensou Que eu ia chorar por você Que eu ia morrer de amor Que eu ia pedir pra voltar Que eu ia chorar Que eu ia morrer de amor Que eu ia pedir pra voltar Obrigado! Foi aí, López A minha volta é maravilhosa Jefferson, Cássio, amado Renan Falou! 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 Ela tá estourando E você é o nosso convidado A continuar acompanhando o trabalho dela Nas redes sociais Ela tá com um clipe novo Música nova lá no YouTube Dá o recado, Anião Como a gente te acha no YouTube? Ani Lopes Só entrar no canal Coloca Ani Lopes Entra lá Coloca música beijos Ai, 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 ai Amor Essa música aí Eu fiz aqui no motel da Centaurus Mas olha Ela tá babado Vocês precisam assistir Já dei spoiler Não era pra mim ter dado Mas eu já dei Ela é danada Ela é conhecida como a Pimentada Continua seguindo lá Ela nas redes sociais Máscara, álcool em gel O distanciamento Tudo isso é necessário nesse momento Governo do Pará Fundação Cultural do Pará Cultura Reinvenção Digital Tchau